Quero mandar um beijo para o meu irmão Ricardo, que fez um vídeo hoje falando do meu patrocinador GV Bancos, que mandou duas capas de banco, dois modelos de capa de banco para o Rick para colocar na Meteor dele. E ele fez um vídeo hoje mostrando a capa que ele recebeu e até fazendo um comentário sobre o Velho da Vulca, nosso querido Paulo Cabral do canal Velho da Vulca. E o Paulo teve uma experiência não muito boa, para não dizer ruim, com uma marca de bancos customizados. Paulo Cabral, se você quiser mandar mensagem, um áudio para poder contar melhor essa história, fica à vontade, eu acho até interessante a galera saber qual foi sua experiência comprando banco, porque eu fico imaginando, comprar um banco é caro para o baralho. Eu tenho experiência de um outro amigo que comprou um banco e foi positivo, comprou para Harley, foi positivo para caramba. Mas o Paulo parece que ele não teve uma experiência positiva. Eu queria que o Cabral me mandasse um áudio aqui contando qual foi a experiência dele. E o Rick, ele contou que o Paulo não teve essa experiência positiva e ele recebeu as capas de banco da GV Bancos, meu patrocinador, com muito orgulho, vocês sabem que eu viajei e voltei de Campinas para Salvador, 2 mil quilômetros, com a capa de banco da GV Bancos da Mimalaia e fez toda a diferença. E é como falou o Rick, 40% do preço, duas capas chegam a 40% do preço de um banco customizado, banco mesmo. Então, gente, é muito mais barato você ter uma capa. E aí você pensa, poxa, mas tem uma capa de banco, será que vai me entregar o mesmo conforto se eu mandar fazer um banco em gel com aquela... Porque os bancos em gel, essas empresas de banco, elas são empresas que produzem bons bancos, bons produtos. Mas o preço é muito alto em algumas situações para o retorno. Então vamos pensar o seguinte, Cabral, pode mandar um áudio longo, tá, para você contar essa história, eu quero muito saber. E vamos pensar o seguinte, quantas vezes você viaja por ano? Quantas vezes você viaja por ano? Então um banco desse, tudo bem, geralmente esses caras que compram bancos customizados, eles colocam em motos porque ele pensa assim, pô, vou fazer uma viagem longa, eu quero conforto. Tá, mas quantas vezes você faz uma viagem por ano? Quantas vezes? Uma? Viagem longa? Uma? Duas? Três? E aí quando você pensa no custo de um banco que não é barato, para você fazer uma ou duas viagens no ano, às vezes não vale a pena. Não vale a pena. Então você botar uma capa, uma capa de banco, o custo é muito, é infinitamente menor. E outra coisa, a capa é removível. Você pode até pensar assim, poxa, mas a capa, ela é removível e ela deve ficar toda frouxa, toda folgada no banco, deve ser aquela coisa que deve deslizar, não deve ter firmeza. Não é assim. As capas da GV Bumps, elas são ajustadas ao extremo, tá? Tanto que depois de um tempo de uso, nem ruga aparece, não aparece aquela ruga nas laterais da capa. Parece que é o banco mesmo, o banco original e ainda com mais densidade de espuma, mais conforto. Então é isso que impressiona, porque o Guga, que desenvolveu essas capas, ele faz de um jeito que encaixa muito, muito perfeito. Não fica com folga, não fica balançando, não tem isso, tá? Quando você instala nos primeiros momentos, nas primeiras utilizações, aparecem umas pequenas rugas, mas que depois com o uso, essas rugas, elas vão se ajustando e acabou, não tem mais ruga. E a capa, ela fica completamente bem encaixada, como se fosse um banco original. E você vai gastar uma fração do preço de você mandar fazer um banco e ainda ter que pegar o banco antigo da sua moto e deixar em algum lugar de casa. É um trambolho. E no caso da capa, você quer deixar original, tira a capa. Quer colocar a capa, inclusive quer mudar as cores, você coloca a capa. Então por isso que a GV está fazendo muito sucesso. Me fez mudar o conceito de usar uma capa de banco, porque eu achava também, essas capas vagabundas que você vê aí no AliExpress, umas capas aí que você vê bem vagabundinha mesmo, não é isso, tá gente? Não é isso. Não são aquelas capas que é para antideslizante, que incomodam mais do que qualquer outra coisa. Não é isso, tá? É um produto que é uma capa de banco Comfort, que vai dar realmente conforto. Tem espuma, tem densidade, tem o design, tem o formato, é estudado. O Google estuda anatomicamente para você ter conforto. Então vale a pena você gastar uma fração de um banco Comfort, mesmo que seja para testar, porque eu te garanto, você colocando uma capa dessa na sua moto, você não vai sentir falta nenhuma de mudar toda a estrutura, colocar um banco diferente, não vai precisar disso, tá? Eu digo isso porque fiz uma viagem de 2 mil quilômetros, eu em um dia rodei 16 horas e meia na moto. 16 horas e meia. E eu fiquei tranquilo, tanto que eu filmei, está tudo registrado aqui no meu Instagram, e eu não cheguei acabado, destruído. Claro, em Malay é uma moto que dá muito conforto, mas com a capa do banco da GV Bancos, me deu muito mais conforto. Então vale a pena você que tem qualquer modelo de moto, entre em contato com a GV Bancos, e você vai ter, por uma fração do preço de um banco, você vai ter uma capa que vai lhe dar praticamente o mesmo conforto. É em gel, não é em gel, tá gente? Tem uma espuma com densidade, é tudo muito estudado, e você que tem dúvida, vai lá no Instagram da GV Bancos, GV Bancos, lá no Instagram, que você vai ver todo o processo de produção, tem vários tutoriais para poder ensinar a encaixar a capa, porque é tão bem ajustado, milimetricamente, que tem um tutorial ensinando você a encaixar o banco, para ficar perfeito. E não é difícil não, tá certo? Então recomendo. Deixa eu botar o Paulo Cabral aqui para relatar a situação dele com o banco customizado. Oi Chico, foi o seguinte, esse vídeo tem lá no meu canal, eu explico, mostro lá o problema do banco, explico tudo o que aconteceu, e eu fui comprar na época o banco para a moto, o banco conforto, e exatamente porque isso é um produto caro, eu comprei numa empresa que tinha um nome, empresa de renome e tal, e comprei só o do piloto, não comprei o do garupa, e o banco veio rasgado duas vezes, e da terceira vez eles não deixaram eu abrir a caixa para conferir, se o banco vinha rasgado pela terceira vez ou não. Disseram que não, que eu teria que receber o banco, e só depois que eu recebesse, é que eu poderia abrir para conferir, se o banco estava rasgado ou não, brincadeira, né? Aí eu me aborreci, mandei um áudio lá para a empresa, o cara falou assim, não tem problema não, eu devolvo o seu dinheiro, assim, de uma forma bem, bem, como que ele diz assim, não faça a menor questão que você compre comigo. Então eu, na época eu resolvi que eu não ia mais botar banco nenhum, acabei comprando almofada em gel, usei há algum tempo, mas hoje eu não uso mais nada não. Eu recomendo honestamente que a pessoa vá andando, até acostumar com o banco, que com o tempo se acostuma, faz um exercício para fortalecer as pernas, e vamos embora. Eu hoje não uso mais nada, essa última viagem que eu fui lá para a casa do Marcão, não usei almofada, não usei nada, fui, voltei, e voltei muito bem, tá? E aí o vídeo está lá no canal, quem quiser, o canal é Paulo Cabral, velho da Vulcan. Um beijo, Paulo, você vê, o cara ficou tão chateado, beijo, Paulinho. Paulo ficou tão chateado, e ele foi para Curitiba, tá? Cabral mora no Rio de Janeiro, e na capital, e ele foi encontrar nosso irmão Marcão, lá em Curitiba, e Paulo faz viagem mesmo, Paulo é um cara que está sempre viajando, e você vê, ele está tão pé da vida, que ele nem quer mais saber, não quer nem mais saber, de banco, traumatizou. E aí, para vocês verem, quando uma marca, ela chega num patamar, que é lá, menos um, mais um, tanto faz, e, não acho que esse é o caminho, né? Eu sei que a GV Bancos, ela se ajusta, tem algumas situações de atraso que ocorreram, e alguns problemas, e eu sempre vejo o Guga, e aí, você que é cliente da GV, você sabe do que eu estou falando, você que já teve alguma situação, algum, algum probleminha que teve na capa, ou atrasou alguma coisa, o Guga, ele vai, e entra em contato, ele não quer perder o cliente, ele não quer perder o cliente, ele sabe que, o maior bem dele, profissional, é o nome da empresa dele, quando se fala num bem profissional, é a GV Bancos, é a empresa dele, então, se ele deixar para lá, e falar, menos um, menos um problema, não, é menos um cliente que vai fazer exatamente isso, que o Paulo está fazendo, que vai replicar, esse desgosto para outras pessoas, e só vai replicar, que não precisa do produto, então, isso é péssimo, e o Guga, ele faz completamente o inverso, lembrando, o banco que o Paulo comprou, não é da GV Bancos, não é, de outra marca, e isso, isso só realmente comprova, que todo o processo, que a GV Bancos faz, com seus clientes, é de realmente, reter os clientes, porque problemas existem, tá gente, coisas acontecem, situações de, ou atraso, ou algum defeito, na fabricação, às vezes acontece, tá, e, como toda empresa, o dono da empresa, o empresário, a equipe, o atendimento, tem que reter, e eu sei, que a GV pratica isso, tá, eu sei mesmo, já teve situações, de um, de um inscrito, ansiosíssimo, né, uma pessoa ansiosa, e ele, me mandou mensagem, e ele, pode, o Chico, a minha capa não chegou, tal, e eu disse, tá, pra você pedir o que dia, tipo, ele pediu ontem, e ele já queria, a capa em casa, entendeu, o cara tava ansioso, pra caramba, e eu, cara, você acabou de pedir a capa, calma, tem gente que é ansiosa, né, pede o troço, já acha que vai chegar, em um dia, e, deu tudo certo, eu acalmei o cara, porque, o cara era ansioso mesmo, e, acalmei o cara, e disse, calma bicho, calma, você pediu ontem, vai chegar, num período que você combinou, cara, quando chegou a capa, o cara ficou super satisfeito, fora outros inscritos, que compram a capa da GV Bancos, e me marcam no Instagram, então você que tá me assistindo aí, se você comprou alguma capa da GV Bancos, me marca lá no Instagram, que eu replico, pra gente mostrar aí, o quão vocês ficaram satisfeitos, com a GV Bancos, tá, Paulo, espero que você mude de opinião, e tenha até uma capa da GV Bancos, pra você ver como muda, cara, por uma fração do preço, do que você gastou no banco, você estaria bem melhor, e menos estressado, um beijo, meu irmão. E essa aqui é uma singela homenagem, agradecimento, a todos os apoiadores e membros, deste que é o pior canal do YouTube, pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo, tá aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos, desse canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro, ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepulveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. tchau.